Alô você que está ligadinho na programação da TV Nazaré, da Rádio Nazaré ou através do site da Fundação Nazaré de Comunicação. Eu sou o Padre Carlos e hoje a gente está aqui no terceiro andar da Fundação Nazaré e vamos mostrar como funciona a Rádio Nazaré. Você que de repente está no carro, está indo para o trabalho, está fazendo os seus afazeres e está escutando a Rádio Nazaré. A Rádio Nazaré que está aí 24 horas de programação no ar e temos novidade. Aqui é o estúdio da Rádio Nazaré que está passando por uma grande reforma, toda uma reestruturação. Tudo isso é fruto do seu trabalho também, é fruto da sua doação. Você que é membro da família Nazaré, está podendo possibilitar a gente de fazer essa grande reforma. Os estúdios da Rádio Nazaré que um já foi reformado, o outro agora começa a ser reformado. Você está acompanhando aí toda essa mudança. Quem não conhecia o estúdio não vai ver tanta diferença, mas a gente que estava aqui todo dia, a gente lembra bem como eram os estúdios da Rádio Nazaré e agora todo o trabalho de revestimento, trabalho acústico começa a ser feito. Já estamos aí caminhando para os acabamentos. Nós temos imagens antigas, imagens de como era o antigo estúdio da Rádio Nazaré e você que ajuda sendo membro da família Nazaré, é aqui que a sua doação é investida. Daqui a pouco a gente vai mostrar, quando estiver pronta, a gente vem aqui novamente. Opa, deixa o padre passar aqui. A gente vem novamente mostrar para você como ficou os estúdios da Rádio Nazaré. E agora aqui você vai ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar os estúdios da Rádio Nazaré. A gente está agora com o Padre Newton. O Padre Newton está ao vivo no programa da Rádio. E como a gente é bagunceiro mesmo, a gente vai entrar nesse programa e vamos fazer essa bagunça gostosa com o Padre Newton. Vem comigo. Com licença, com licença. Estamos entrando agora aqui ao vivo no programa da Rádio Nazaré com o Padre Newton. Estúdio, por favor, é pesado. Salve, Padre Newton. Salve, salve. Seja bem-vindo. Que maravilha tê-lo aqui em nosso meio mais uma vez. Agora não estou entendendo nada disso aqui, porque vocês estão invadindo os estúdios da Rádio. Já, já eu explico. Deixa eu ver uma posição aqui para eu ficar pertinho de você e para explicar para o nosso povo que está em casa o que está acontecendo. Primeiro, muito bom dia para você que está aí ligadinho na Rádio Nazaré FM. Eu sou o Padre Carlos Augusto e vim aqui bagunçar um pouquinho o programa do Padre Newton. Padre Newton, nós estamos começando a gravar hoje uma nova programação para a TV Nazaré, para a Rádio Nazaré, que é o programa Sou Família Nazaré. Para mostrar aonde que a sua doação, a sua ajuda, que nos é tão necessária, é investida aqui dentro da Fundação Nazaré. Como a gente está começando aqui pela Rádio Nazaré, a gente teve que fazer essa bagunça aqui junto com o Padre Newton. Que maravilha. Seja bem-vindo então para este trabalho tão importante e belíssimo da nossa Fundação Nazaré. de comunicação, nós sabemos que nossos meios são sustentados em sua maioria pela contribuição da família Nazaré. Portanto, é necessário que tenhamos este espaço aqui dentro, que valorize, que mostre por dentro aquilo que nós fazemos, aquilo que acontece onde é empregado. Parabéns, seja bem-vindo mesmo. E que de fato tenha sucesso já essa nossa nova programação, tanto na rádio como na TV. Fiquei assim abismado com a entrada de tanta gente aqui no meio da programação, nada muito convencional, mas que maravilha. Seja bem-vindo, eu desde já já estou em oração e torço para que de fato tudo isso dê muito certo e creio que vai dar. Pois é, você está aí acompanhando o programa do Padre Newton todo dia na programação da Rádio Nazaré. E a partir de segunda-feira, em rede, rádio e TV Nazaré, a gente vai estar mostrando com o programa Sou Família Nazaré, a gente vai estar mostrando tudo o que tem acontecido aqui na Fundação Nazaré, através da sua doação, através do seu apoio, através da sua oração, que é muito importante, porque esses são os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. A Arquidiocese de Belém é a única Arquidiocese que tem um investimento tão grande, numa riqueza tão grande, que é a Fundação Nazaré de Comunicação. Então, a partir de segunda-feira, a partir das 10 e 15 da manhã, todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente tem esse encontro marcado no programa Sou Família Nazaré. E a gente está vendo aqui, Padre Newton, que temos esse estúdio já renovado. Mostramos ali um que está todo em obras, está em reforma, e já estamos mostrando agora esse aqui, o Nelson está fazendo imagens desse aqui, que já foi reformado. O senhor se lembra como era esse estúdio aqui antes? Lembro como era e fico muito feliz como ele está hoje. É um dos estúdios mais modernos que temos aqui na América Latina. Não é no Pará, não. É na América Latina. Esse é um dos estúdios mais modernos, um dos melhores estúdios aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, que é graças também aos investimentos, às contribuições de cada um de vocês, ouvintes aqui da nossa programação Nazaré de Comunicação, de toda a nossa Fundação Nazaré. Então, desde já, aquele aperto no coração, mas assim, de que tudo está dando certo, de que tudo vai se deslanchando conforme a graça de Deus. Padre Carlos, uma alegria imensa tê-lo aqui em nossos estúdios, sobretudo, em nossa Fundação, nos nossos veículos de comunicação. Como dizem, né? Estou na área, se derrubar é pênalti. Então, aqui, no estúdio da Rádio Nazaré, eu não vou atrapalhar mais o Padre Milton, você vai voltar aí com a programação normal, com o ponto a ponto, com tudo que o Padre Milton já tinha produzido para a Fundação Nazaré. E muita coisa vai ser mostrada. Padre Milton, é interessante a gente adiantar um pouquinho. Antes de eu ir embora, aguenta o Padre mais um pouquinho aí na rádio. Não muda de sintonia, não. O programa é interessante porque nós vamos ter a possibilidade de mostrar para o telespectador, de apresentar para o ouvinte uma realidade que muitas vezes eles não têm contato, que são os bastidores da Fundação Nazaré. Como é feito cada programa, o trabalho inteiro que dá para você botar 5 mil exemplares de jornal Voz Nazaré na rua, para você estar sempre alimentando o portal da Fundação Nazaré, para você estar levando programação de qualidade, isso é importante. Porque programação tem muita, mas a Fundação Nazaré, que é a comunicação a serviço da vida, que leva uma programação de qualidade aí para você. Não é uma programação que vai destruir a família, não é uma programação que vai trazer falsos valores. E para isso ser feito, não tem censura. É um trabalho muito árduo. E as pessoas às vezes acham que é fácil, porque você liga o rádio, você liga a televisão e já está tudo pronto. E a gente vai mostrar como isso é feito. E é importante para que a gente saiba que aquela doação que a gente faz, você que está aí ligadinho, que é membro da família Nazaré, de repente está com a sua contribuição atrasada, pega o boleto, vai lá, faz a sua doação. É muito importante. Os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém são nossos. Nós somos os grandes responsáveis para que essa obra aconteça. E cada um de nós tem uma missão importante, de trazer mais um membro para a família Nazaré. E o slogan do programa é assim, Sou Família Nazaré, vem você também. Então, vamos fazer esse convite às pessoas que estão ligadinhas com a família Nazaré. Olha, Elivane está ali fora, gente. Eu sabia disso aqui, nessa situação toda. Menos eu, até a coordenadora sabia. Pois é, Elivane vem cá. Está chegando aqui nos estúdios da Rádio Nazaré. Elivane, que é a diretora da rádio. Ela que é responsável de organizar todo o trabalho aqui da rádio. Vai ter que dividir o microfone comigo, porque vocês não imaginam a ginástica que a gente faz. Por quê? Eu estou gravando o programa para a TV, então eu estou com o microfone na mão. E ao mesmo tempo, estamos ao vivo pela rádio, usando o microfone da rádio. Então eu tenho que aqui dividir o microfone, tanto com o Padre Nilton, quanto com a Elivane. Elivane, muito bom dia. Desculpa ter invadido aqui os estúdios da Rádio Nazaré, mas manda aí um recadinho também para o pessoal que está ligadinho, tanto no programa Ponto a Ponto com o Padre Nilton, como no programa Sou Família Nazaré. Bom dia, Padre Carlos. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Nazaré FM. Que bom, que alegria recebê-lo. Não precisa se desculpar pela invasão, imagina. O senhor sempre bem-vindo. E nós estamos aqui, nesta nova campanha, nesta nova caminhada de evangelização. Claro que o evangelho sempre nos pede a renovar, né? Nos renovarmos sempre, cada vez mais. E junto com essa renovação, a modernização do nosso equipamento, a modernização da nossa TV, do nosso rádio, futuramente, com certeza, do portal e também futuramente o jornal Voz do Nazaré. Seja bem-vindo, parabéns, que nós possamos somar muito aqui na nossa programação com o senhor. Uma perguntinha. Fala-se muito em digitalização, né? Hoje em dia fala-se da digitalização da rádio, digitalização da TV. São normas que estão surgindo aí. Essa mudança que foi feita aqui nos estúdios da rádio. Fala pra gente um pouquinho o que foi feito. Qual foi o quê? Apenas pintaram as paredes, trocaram o revestimento? Ou o equipamento também é equipamento novo, já preparado para essa nova era da rádio? Isso, os equipamentos são novos. Como ainda não foi definido um sistema de digitalização para o rádio, a televisão já tem o seu sistema bem definido, mas o rádio não, a rádio Nazaré já está se preparando para essa exigência que virá futuramente do Ministério das Comunicações em adequar o nosso equipamento para aquilo que for escolhido. É claro que nós tivemos uma mudança visual muito grande. Antes os revestimentos do estúdio eram mais externos. Agora eles estão todos embutidos. Então é um estúdio que está preparado para ser estúdio de rádio. Esse que nós estamos trabalhando atualmente é o estúdio de gravação. O estúdio de transmissão ainda está passando pela fase de remodelamento, vamos dizer assim, né? E o estúdio de gravação é esse que nós estamos ocupando hoje. Os equipamentos são todos novos. É claro que a gente conta também com os equipamentos anteriores, né? Como o MD, os MDs, os próprios receptores de satélite das emissoras que a gente capta o sinal, como a Rede Aparecida, a Milícia Sat e também a RCR, que também compõe esse sistema de comunicação católico, né? E estamos aí nessa inovação, nessa renovação. Esperamos que os nossos colaboradores continuem nos ajudando, porque isso aqui é da igreja. E se eu sou igreja, eu sou responsável por aquilo que eu digo ser, fazer parte, né? Então eu convido os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que venham fazer parte da família Nazaré. É com muita alegria que a gente recebe esse estúdio do jeito que está. Estamos todos assim maravilhados, porque os equipamentos são modernos, são bonitos. O estúdio foi muito bem planejado, nós estamos em fase de implementação do próximo estúdio e com certeza daí é só para melhor. É isso aí. Então, Padre Nilton, muito obrigado por nos acolher aqui no seu programa. Muito obrigado você que está aí ligadinho, seja pela rádio, seja pela TV, seja pelo portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Você sabe, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 e 15 da manhã, temos o programa Sou Família Nazaré. Porque Sou Família Nazaré, vem você também!